Caso Luiz Felipe, adolescente de 12 anos, chegou morto ao hospital no sábado, dia 27, em Montemor, São Paulo. Vítima tinha hábito de brincar de bonecas e a polícia apura possível homofobia. Aos 12 anos, o menino Luiz Felipe, de Montemor, São Paulo, morreu após ser submetido pelo padrasto a uma sessão de castigos físicos, com agressão, usando uma ripa de madeira. O padrasto Cirilo Abe Barreto foi preso em flagrante e admitiu ter dado um corretivo no adolescente. A polícia civil investiga a hipótese de o crime ter sido motivado por homofobia. Segundo colegas e professores, Luiz Felipe tinha o hábito de brincar com bonecas. De acordo com a polícia civil, a mãe, ao chegar na residência, viu o filho machucado. Após ser agredido durante a sessão de castigo físico e buscou ajuda no hospital beneficente Sagrado Coração de Jesus. Mas o adolescente chegou na unidade morto. Abre aspas. Segundo o médico que atendeu a criança, o menino passou um mal em casa, com a falta de ar e fraqueza. O menino, de 12 anos, já estava em óbito quando chegou ao hospital. Segundo o médico que acionou o GCM, destacou a prefeitura. Segundo a prefeitura de Montemor, após a constatação do óbito, o corpo do adolescente foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Americana, São Paulo, para realizar exame necroscópico. Após a chegada da guarda ao hospital, o padrasto do menino, de 46 anos, foi preso em flagrante. O homem foi levado para a delegacia para registro de ocorrência e depois passou por audiência de custódia, onde teve a prisão mantida. Ele foi encaminhado à cadeia de Sumaré, em São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Municipal, o padrasto teria confirmado que deu um corretivo na criança, obrigando o adolescente a fazer agachamento e agredindo com uma ripa de madeira mais uma vez. As informações foram fornecidas pelo próprio padrasto. Ele afirmou que a criança foi obrigada, como um corretivo, de uma atitude de desrespeito a realizar agachamento e por agir com graça e zombando do que estava acontecendo. Foi agredido com uma ripa de madeira, como batida na perna e que se repetiu por mais de uma vez, disse a pasta. É muito triste você perder um adolescente dessa forma, que nunca falou alto, nunca teve nenhuma palavra de baixo calão. Era um aluno respeitoso, gostava de brincar, era um garoto que, na idade dele, brincava com as bonecas. E era uma das coisas que ele gostava de fazer. Ele era apaixonado pela vida, ele gostava de viver do jeito dele, na individualidade dele. Era Luiz, afirma Antônio Gonçalves. Ainda de acordo com o professor Luiz Felipe, já havia manifestado preocupação com as punições aplicadas pelo padrasto. Ele tinha seu melhor amigo e, às vezes, a gente, como professor, escutava a frase que o padrasto não gostava dele, que ele sofria puxadas de orelha, que, se alguma coisa acontecesse na escola e chegasse ao conhecimento do mesmo, ele ia sofrer algumas broncas. Dizia o adolescente. Segundo o delegado Fernando Bueno, que investiga o caso, a mãe de Luiz Felipe foi ouvida. Agora, a polícia civil aguarda o resultado dos exames necroscópicos para determinar a causa da morte e a extensão das lesões provocada pelo padrasto. Além disso, o investigador deve ouvir pessoas próximas à família para entender a relação entre o suspeito e o enteado. Durante o depoimento, a mãe do adolescente afirmou que essa foi a primeira vez em que o menino foi agredido. O delegado disse, vamos chamar outras testemunhas ligadas ao vínculo familiar dele, da família da criança, para saber como seria essa relação criança e padrasto e de tudo que está em torno disso. Tudo vai ser investigado, inclusive essa possibilidade de envolver homofobia, diz Bueno. Mas existe uma contrapartida, uma outra informação que a própria família acabou relatando. O tio, o irmão da mãe do adolescente, disse que essa não foi a primeira vez e que ele sofria muito com este homem, o padrasto, que selecionava os brinquedos, presentes e o carinho para os filhos, pois ele não era filho deste rapaz. Então isso fez com que a criança ficasse um pouco mais tímida, acanhada, um pouco desobediente. Inclusive, os próprios psicólogos do município relataram isso para a mãe e a mãe pode estar escondendo, disse também o irmão dela, o tio no caso de Luiz Felipe. E ele declarou em uma reportagem que vai denunciar a mãe e toda a família está muito triste e abalada com toda essa situação, pois envolve tanto a criança que eles amam, como a mãe dessa criança também, que eles amam muito, que eles lhe relataram que infelizmente vai ter que trazer à tona as verdades dessa mãe, pois a mãe também pode ter mentido no depoimento na delegacia. Mais novidade, a gente vai estar atualizando você e o inquérito quando fechar em primeira mão. A gente também vai trazer para todos vocês essa notificação. E o padrasto segue preso.